Então eu estava lá fazendo, colocando os cursos no Hotmart e aí o cara fala assim, ó, depois que você botar o curso, nós vamos aprovar o teu curso. Eu falei, como é que é? Aí eu pensei, cara, que cabeça analógica é essa? Então é mais ou menos que eles façam alguma checagem do Nipo, como faz o Uber, né, você é do Facebook, o teu e-mail, qual é o teu CPF, ok, mas ele vai avaliar os cursos que eu estou colocando, aí com que critério que eles vão avaliar, né? Ah, não pode, que tipo de curso não pode? Quem vai avaliar é o consumidor, eu já vivenciei isso em várias situações. Quando o Globo colocou os comentários, o nosso amigo que coordenava lá o processo, o Aloy, ficou até de madrugada vendo cada comentário, até que um belo dia ele passou para os usuários fazer as denúncias, porque não dá para fazer. Então é fake, ele não vai conseguir analisar todos os cursos que entram. Isso é a cabeça analógica. A cabeça digital não é tecnologia, por isso que as pessoas não entendem, não é uma mudança de tecnologia, não são novas tecnologias, não é isso que vai matar as organizações tradicionais. As organizações tradicionais já vêm colocando tecnologia há muitas décadas. Então se elas tiverem que colocar mais tecnologia, não tem problema, elas vão botar. E todo mundo está vendendo isso na cabeça dela, não é isso o problema. O problema é que a gente tem uma nova forma de comando e controle, que a gente tem uma nova linguagem, que permite que a gente possa criar o Uber, criar o mercado livre, em que quem define serviços, processos, produtos e avalia as pessoas é o consumidor. É uma outra forma de comando e controle. É isso que, na minha opinião, seria a cabeça digital, que a gente amanhã não vai nem falar que é digital, vai falar que é a curadoria. Da mesma maneira que hoje a gente fala de gestão, a gente vai falar de curadoria. Administração e curadoria serão sinônimos para os nossos netos. Ninguém vai imaginar que alguém, as pessoas vão ficar assim, chocadas no futuro, que alguém queria determinar se você podia ou não botar o teu curso, ou você podia ou não colocar, que existiam pessoas que carimbavam para as pessoas poderem assistir os filmes, como faz o Netflix, como faz a TV Globo. Todo mundo vai colocando, todo mundo vai assistindo, e a coisa vai sendo rapidamente consumida e avaliada e subida e descendo, conforme o perfil de cada um. É isso? Sete bilhões de pessoas? Aí tem uma frase que eu escrevi nesse artigo aqui, que eu nem gosto muito de falar das frases, mas eu acho que tem uma frase que define bem esse artigo. O digital é apenas o pé na porta. Quem deita no sofá e bebe cerveja artesanal é a curadoria, que estabelece nova forma, mais centralizada e distribuída de controle. É por aí. O que você me diz? Cara, você ainda não entrou aí para participar dos grupos bimodais? A gente está com outra vibe, outra pegada. Falando de futuro, falando de uberização, sabe? Não estamos falando de digitalização, estamos falando de uberização, não estamos falando de tecnologia. Nós estamos falando de mudança filosófica, teórica, metodológica. Estamos falando de novo modelo administrativo, estamos falando de DNA administrativo. Sai desse mimimi aí do mercado, cara. Manda um zap. 21-99-608-6422. Repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero ser bimodal. Pronto.